Agora, tão importante quanto aprovar um bom projeto é deixar que um mau projeto não vá avante. Como nós temos, por exemplo, a liberação da maconha agora, que está sendo discutido por uma comissão na Câmara dos Deputados. O relator do projeto procurou deixar claro que os objetivos do texto que tramita na Câmara se concentram no uso medicinal da cannabis. Em nenhum momento dessa discussão, a gente discutiu legalização da maconha para uso adulto ou individual. Em nenhum momento nós discutimos isso. Em nenhum momento o relatório traz esse assunto, traz esse tema. As regras de plantio e uso são muito rígidas. Alguns exemplos. Só pessoas jurídicas poderão plantar, manipular, armazenar a cannabis. Pessoas físicas, não. Farmácias de manipulação estão autorizadas e também as associações de pacientes que hoje atuam com liminares da justiça. Essas terão dois anos para se adaptar. Cultivo só em quantidades pré-contratadas. No caso da cannabis para uso medicinal, com mais de 1% de THC, a área tem que ter cercas ou muros acima de 2 metros, cerca elétrica e monitoramento por vídeo 24 horas, cultivo orgânico certificado e fiscalização constante da Anvisa, além de testes frequentes sobre os teores na planta. A towardsa da minha Construção Obrigado.